Capítulo 126 Ana Francisca é definitiva e diz que não vai dar certo Peixoto chantageia Terêncio para que ele apoie seu namoro com Olga Margarido convida Ana Francisca para jantar em sua casa para a mocinha Olga arma um escândalo quando Terêncio avisa que ela vai se casar com Peixoto Marcia briga com Beto porque ele insiste que ela tem ciúme de Timóteo E garante que vai aprender a beijar com o médico Peixoto avisa Terêncio que vai jantar em sua casa se não fará a denúncia Celina pede que Sebastião não conte para o conde sobre a toalha Mas ele não promete Doutor Paulo se prontifica a ensinar Marcia a beijar Olga descobre que Jezebel comprou todas as flores da cidade Sebastião e Olga se juntam para descobrir o plano Guilherme monta o escritório e comenta com Danilo que pretende se separar de graça Jezebel mostra Danilo que encheu seu carro de flores para que ele ofereça a Aninha